O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão morte, a gloriosa ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Lucas capítulo 10, versículos 21 e 24, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Parece teologia mais de São João, que a gente chama uma joanina, do que de Lucas. Só os pequeninos podem conhecer que o Pai está no Filho e o Filho no Pai. Só conhece o Pai quem recebe a revelação do Filho. Isso é a alta cristologia de São João. Eu e o Pai somos um. A maneira mais completa de revelar o Pai é por meio de Jesus. Aceitar Jesus era difícil para os entendidos em leis na época dele. Os conhecedores da Torá estavam mais preocupados com a aplicação casuística das leis. Para eles, quem conhecia todas as vírgulas da lei estava em dia com Deus. Mas Deus não se deixa aprisionar por casuísmos. Ele se revela às pessoas comprometidas com a vida. O povo simples estava mais apto a receber os apelos de Deus do que os doutores da lei. O povo simples, agraciado pela sua ação, percebeu nele o profeta que devia vir. Mais tarde, os chefes religiosos viram na cruz uma derrota. Já que, na lógica deles, a lei vencerá. Porém, os pequenos e simples viram na cruz a vitória de Deus. Nesse tempo de advento, preparação através das novenas, as orações, as meditações, a reconciliação com os nossos colegas de trabalho e também na nossa família, preparemos-nos dignamente para o Santo Natal. Por isso, rezemos também pelos doentes, pelos marginalizados, pelos que mais sofrem. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz, a saúde e a alegria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.